Podemos voltar a Bogano e encontrar mais coisas com suas novas habilidades. Vindo pra Bogano. Esse tal de Cordova tá mesmo dando uma canseira na minha nave. Ele sempre quis explorar a galáxia em tempo. E você? Exploramos vários planetas. Tumbas e templos ligados aos Éfui Jedi. Mas eu cheguei no meu limite. Já é, não tinha nenhum. O velho doido terminou os dias sozinha. Ele sempre foi sozinho, mesmo quando eu estava com ele. Ele se importava com o trabalho e o futuro acima de tudo. Ele não tinha tempo. Ele estava sempre em movimento. Bogano foi o primeiro lugar no qual ele pareceu se estabelecer. Mesmo que por pouco tempo. Volta aqui, cara. A gente já vai pousar. Vai funcionar? Funcionou pro Cordova. Você consegue um jeito. Ela tem razão. Ei, alguém aí tá com fome? Eu tava pensando em fazer uns bifes de escassa. Desculpa, eu interrompi? Não, capitão. E não teríamos chegado até aqui sem você. Ah, é. Bom, eu... É sério, Cris. Obrigado. Ei, tô torcendo pra você entrar e pegar aquela holocorça. Holocron. Tem certeza de que é algo que deve encontrar? Como assim? As crianças dessa lista. Se as tirar de casa pra serem treinadas como Jedi, elas não vão ser caçadas também? Ele tem que ficar bem longe das mãos do Império. Vai ajudar a pôr um fim no Império. Ah, ei, mudança de planos. Estamos chegando. Oh, Gris. Meu bife é mal passado. Tá bom. Agora falou a minha língua. Tem alguma coisa muito errada com esse lugar. A energia é diferente aqui. É bem diferente de Datomir. Sim. Datomir é complexo. Seu poder antigo emana das sombras. Bogano parece mais simplista. E ainda assim, não consigo entendê-lo. Bogano é especial. Os Zepho construíram a Câmara aqui por um motivo. Onde seu holocron aguarda? Escondido. Espera um pouco. Deixa eu conferir. E aí, gente, deixa eu conferir. Deixa eu conferir. Deixa eu conferir. Não. Não. Deixa eu conferir. E aí, gente. COisатель, você fez aqui? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. Amigão, aqui. Fazendo novos amigos? O que você tem aí? Colocada à vista da câmara. Acho que esse local foi escolhido por um bom motivo. O que você tem aí? 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 Ali dentro? Você tem aí? O que 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 você tem aí? os pais. Vou ensinar os caminhos da força pra eles. Mestre Cash... Vamos começar com a preparação física. O que é a força? Chega perto, pessoal. Mestre Cash... Será que o Império vai achar a gente? Não é verdade. Nós podemos acordar... Vamos lá. Es decir, vamos escolher para frente. O que é isso? Vou acirar... Queда. Convivido quando? Vamos a passar. Não é importante ter uma forma. É o Império. Os Inquisidores nos acharam. Mestre, é pra gente lutar? Eles estão vindo. Pra trincheira. Continua. Se protege. Se protege. Minhas crianças, mate o restante. Eles são rápidos, atira! Continua procurando, eles não foram longe. Algo avistado! Me ajuda, Mestre Kestias. Avançamos! Espalhem-se, haverão outros. Sim, senhor. Não vai se esconder. Peguei você! Não vai se esconder. e os mais novos. É isso aí. Dizem eles. Estou assustado. O que vai ser da gente? Mestre Kerstes, por quê? Quero ir pra casa. 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 inesgotável de cair em uma desgraça atrás da outra. Parece que cometeu um erro a não me matar lá em Braca. Foi um equívoco. Apostei em um mísero padawan contra um prêmio que vai me fazer cair nas graças do Imperador. Acha mesmo que vou deixar você sair daqui com o Holocron? É claro que não. Nós temos o nosso orgulho, mas o seu custou as vidas de todas as crianças sensitivas à força dessa lista. Ai, a sua também. Você acertou, Trilla. Eu sou persistente. Deixa eu sofrer coisas piores. Cuidado com essa coisa. É muito pra você. Não vá. A gente tem que ficar junto. Não. Vou atrair eles pra longe e depois volto pra cá. Fica com as crianças, Trilla. Que a força esteja com você. Mestra, não nos deixe! Trilla, o que vai acontecer? Está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Não! 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 NOOOOO! 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 NOOOOOOO! NOOOO! Esse é ele! Isso é mesmo impossível? Ah não, ah não, 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 não Conversei o novo Vai, acerta ele de novo Quebra a defesa dele Muito bem, pega ele Sou eu que vou lutar Fica de olho em volta 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 Fica e relaxa Tchau Minha Oh, BD, ali dentro Nunca duvidei de você 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 Eu sinto muito Eu fui insensato, fui arrogante E nunca duvidei de você Nunca duvidei de você E são nossa responsabilidade E o que a gente fazemos Você não vai sozinha Pela autoridade do conselho Pela vontade da força Cá, calcestes De pé, Cavaleiros Jedi Você está pronto E você também